Olá, muito boa noite pra você. Promotores do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas deflagraram hoje uma operação chamada de Deja Vu para cumprir mandados de busca e apreensão em clínicas de Manaus. O nome da operação que remete a viver a mesma situação duas vezes é porque os envolvidos em desvio de verbas públicas já foram punidos na esfera administrativa. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão de documentos em quatro clínicas da capital. Conforme investigação do Ministério Público, um ex-parlamentar se autobeneficiou por uma emenda criada por ele que seria destinada para um projeto de esporte da Zona Leste. Na época, os 850 mil foram desviados para essas empresas. Uma verba que a princípio beneficiaria as crianças no aspecto esportivo. E não foi nada disso que aconteceu na prática. A operação é um desdobramento da primeira fase de 2009, quando o Ministério Público apresentou a denúncia ao Tribunal de Justiça do Estado. Cinco envolvidos no esquema de desvio de verba pública foram condenados por improbidade administrativa. A condenação saiu no dia 28 de julho na esfera civil. Agora, eles serão condenados por outros crimes. Peculato, falsidade ideológica, falsidade documental e outras que ainda possam surgir ao longo dessa fase final de investigação. O GAECO utilizou um recurso do Laboratório de Lavagem de Dinheiro para ter acesso à movimentação bancária das empresas. A mesma tecnologia é usada na operação Lava Jato. Nós recebemos tudo pelo sistema e, através deles, são aplicados filtros onde a gente pode verificar o dinheiro seguindo do governo do Estado, no caso, uma secretaria específica, vindo para uma pessoa jurídica da qual havia um convênio celebrado e dessa pessoa jurídica indo para uma outra empresa que não tinha nada a ver com a execução do convênio. E, a partir daí, ele é sacado, movimentado por particulares. Após a conclusão da análise dos documentos apreendidos, o Ministério Público deve encaminhar o processo para a Justiça. Até o final do mês, se tudo der certo, contando com a agilidade do nosso setor de perícia, a gente deve concluir o mais rápido possível. A polícia prendeu quatro homens acusados de crime de roubo a uma residência. As investigações apontam ainda que os suspeitos usavam carros alugados para cometer assaltos e vender drogas. Marcelo de Souza da Silva, de 32 anos, Luiz Fernando Pinto, de 28, Milton de Lima Torres, de 22 e Emerson de Souza Arevalo, de 19 anos de idade, foram apresentados no 13º Distrito Integrado de Polícia, na capital. O bando é suspeito de tráfico de drogas e roubo. Na última segunda-feira, na zona norte de Manaus, uma família foi feita refém em casa, enquanto os infratores recolheram diversos objetos das vítimas e outros que estavam na residência. Alguns foram recuperados pela polícia. Os suspeitos negam tudo. Na verdade, eles não confessam. Mesmo estando com o material, estando com o carro utilizado no roubo, eles não confessam. Então, isso vai depender muito da investigação. As vítimas irão reconhecer, né? Já reconheceram informalmente, mas irão reconhecer formalmente, para que o inquérito seja finalizado. A polícia chegou até os infratores após denúncias anônimas, informando que os suspeitos estavam em um carro praticando roubos e comercializando entorpecentes na cidade. Ainda segundo a polícia, o carro era alugado e eles foram presos quando estavam indo renovar o aluguel do veículo para cometer mais crimes. Para evitar o tumulto, a equipe abordou e trouxe todo o grupo para a delegacia. E na delegacia foi feita a revista do veículo, com a presença de uma pessoa da população que estava fazendo BO. E encontraram uma certa quantidade de drogas, que é o que confirma o tráfico de drogas. Por isso, eles estavam presos em flagrante pelo tráfico de drogas. Os quatro acusados já se conheciam. Segundo a investigação, carros usados para cometer as infrações eram alugados em nome de Luiz Fernando, que não tinha passagem pela polícia. Alunos da rede pública de ensino, com 12 anos ou mais, vão poder emitir a carteira de identidade na própria instituição de ensino. O projeto, em parceria com a polícia civil, ainda vai passar por fase de testes. O benefício deve garantir que esses adolescentes tenham mais acesso na participação de projetos educacionais e sociais. Crianças de abrigos também serão incluídas nesse programa. Mas para eles, a fotografia 3x4 será gratuita. Elas possam participar, elas possam ter acesso a esse processo para adquirir essa identidade, por questão da inclusão social dela no processo de cidadã. Eles passam a ser verdadeiro cidadão. Isso, o que acontece? Eu acho que facilita muito a vida dos pais também, né? Porque os pais, muitas vezes, eles têm até vontade de ter, mas eles não têm informação de como acessar, a maioria deles trabalha, não tem condições. A emissão do registro de identidade estará disponível para crianças a partir de 12 anos de idade, da rede pública estadual de ensino. Já para crianças de abrigos, será a partir de um mês de vida. Neste programa, foram investidos cerca de 180 mil reais pelo fundo de promoção social. Inicialmente, nós vamos treinar os servidores da Seduc, para que esses servidores sirvam de multiplicadores para a emissão de carteira de identidade. Futuramente, a gente vai expandir esse projeto para todas as escolas da rede estadual de ensino, inclusive os interiores do estado do Amazonas também. Esse projeto, inicialmente, deve passar por uma experiência piloto. Mas se tudo der certo, a estimativa é que só este ano, 100 mil alunos da rede pública e 300 crianças de abrigos sejam beneficiados. A execução do projeto vai ser realizada pelo Departamento de Polícia Técnica Científica. O projeto deverá ser lançado no início do mês de setembro. Estamos em fase de finalização de todos os procedimentos iniciais e pretendemos iniciar com os colégios militares de Manaus. O Conselho de Administração da SUFRAMA realizou nesta quinta-feira uma reunião em Boa Vista, capital de Roraima. 41 projetos industriais e de serviços foram aprovados, que somam investimentos totais de mais de 200 milhões de dólares e podem gerar mais de 1.700 empregos diretos ao longo dos próximos três anos. A reunião contou com a presença do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, do superintendente da SUFRAMA, Apio Tolentino, e da governadora de Roraima, Sueli Campos. Esta foi a segunda vez que a reunião aconteceu fora da capital amazonense. No próximo domingo é comemorado o Dia dos Pais e o Banco de Cidade foi em busca de dicas diferentes, dicas de presentes, perdão, pouco comuns, mas que devem deixar o papai feliz e orgulhoso e, claro, sem gastar muito com isso. O Dia dos Pais está praticamente batendo a porta e o movimento no centro anda tímido. Mesmo assim, os filhos estão pesquisando o presente do papai. Acho que é uma brisa. Estamos verificando direitinho, porque é tanto para o meu pai, para o pai dele, e tem que dar para o pai também ali, então são três presentes aqui. Estou pensando em comprar um rededão. Um rededão? Isso. É o presente que ele escolheu? Não, não, mas é um presente que eu quero dar para ele. Pretende gastar quanto, em média? Uns cem reais. Pesquisa do Instituto Fé Comércio do Amazonas apontou que os consumidores pretendem desembolsar, em média, 92 reais na compra do presente. Quem pensa que a preferência dos pais é só para vestuário, calçados, celulares e joias? É bom mudar de ideia. Eles estão cada vez mais vaidosos e querem mesmo cuidar do visual. A macharada quer dizer, os papais estão modernos e estão cuidando do visual. Esta clínica tem tratamentos de pele só para eles. Anti-acne, rejuvenescimento e remoção de manchas com 10% de desconto. Uma opção de presente para essa data comemorativa. Os homens, pelo hormônio masculino, a tendência é ter uma pele mais oleosa. Então, a limpeza de pele não é assim só pela vaidade, mas sim com uma questão de higiene também. Então, manter uma pele limpa e saudável. O importante é ficar bonitão, cada vez mais. O André é um exemplo da vaidade masculina. Ele faz tratamento estético desde os 17 anos. É importantíssimo, porque a longevidade, nós temos uma expectativa de vida muito maior hoje em dia. Então, eu acho que chegar em uma idade mais avançada com uma aparência bem, eu acho importante para a nossa qualidade de vida, até mesmo para ter uma autoestima. Não é só os cuidados com a pele. Barba, cabelo e bigode estão em alta. As barbearias estão fazendo pacotes de barba e cabelo por 40 reais. Tem até kit completo com shampoo, loção, óleo e pomada. A barbearia está trazendo essa nova proposta de presentes para que saia da rotina do convencional. Então, a gente está com umas promoções de uns pacotes que a barbearia está oferecendo para os filhos, estarem presenteando os seus pais. Tem crescido bastante o uso da barba, né? E eles têm cuidado adquirindo produtos. Já pensou deixar o papai bonitão e com aquele visor? É um presente para ele, não é? E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Benjamin Constão, o tempo fica encoberto com chuva fraca. Mínima de 24 e a máxima de 33 graus. No município de Niamondá, a previsão é de sol entre nuvens, onde as temperaturas variam entre 24 e 36 graus. E em Ipixuna, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. Mínima de 25 e a máxima de 35 graus. Foram definidas agora à tarde as regras para a propaganda eleitoral do segundo turno da eleição suplementar no Amazonas. O tempo que cada candidato vai ter na televisão virou motivo de decisão da justiça. A propaganda no rádio e na TV vai começar a ser veiculada a partir do dia 12 de agosto e seguem até o dia 25. A propaganda eleitoral, tanto no rádio quanto na TV, vai ser veiculada de segunda a sábado, dividido em dois blocos de 10 minutos. No rádio, a propaganda vai ser pela manhã, às 7h30 e às 11h30 da manhã. Já na TV, as propostas dos candidatos vão ser veiculadas ao meio-dia e às 7h30 da noite. Os candidatos vão ter ainda inserções na programação, que totalizam 50 minutos de propaganda diária. Pela ordem de sorteio, ficou definido que o candidato Amazonino Mendes vai abrir o bloco de propaganda no primeiro dia de veiculação, seguido do candidato Eduardo Braga. No dia seguinte, a ordem será invertida. O tempo da divisão do tempo do segundo turno é completamente igualitária. O sindicato das empresas de rádio e televisão do Amazonas ingressou com um pedido de redução do tempo da propaganda eleitoral, pedindo que seja inclusa a regra da proporcionalidade. Se diminui o número de candidatos no segundo turno, o tempo da propaganda também deveria diminuir. As inserções eleitorais, 30 minutos de inserção eleitoral, leva mais de 30%, por exemplo, de todas as inserções comerciais de uma emissora de televisão. E as emissoras de televisão estão passando por um processo obrigatório de transição do sistema analógico para o sistema digital. Então era muito importante, seria fundamental que nós tivéssemos um entendimento do TRE e que houvesse essa mudança fazendo esse simples juízo de proporcionalidade e razoabilidade. Enquanto não sai a decisão monocrática do desembargador presidente do TRE, a propaganda eleitoral vai ser veiculada seguindo a resolução do primeiro turno. Olha, e só para ficar bem entendida essa questão do tempo da propaganda eleitoral, os 50 minutos divididos para cada candidato vão ser divididos também com os 10 minutos do programa eleitoral, que começa ao meio-dia e às 7h30 da noite, e mais 30 minutos de inserções comerciais, que vão ser pulverizados na programação. Essa decisão ainda precisa de uma revisão do TRE, e isso tudo ainda pode mudar até o sábado, o início da propaganda eleitoral na televisão e no rádio. Como parte da programação da Semana Municipal da Vigilância Sanitária, equipes da Visa Manaus realizam ações educativas em diferentes setores da economia. Nesta quinta-feira, o foco foram os salões de beleza. Uma blitz orientou os proprietários de centros de beleza sobre o cumprimento das normas sanitárias e de legalização junto à prefeitura. A proprietária deste salão, no bairro Vieira Alves, disse que sempre manteve cuidado em relação às ações de prevenção e proteção à saúde de seus profissionais expostos ao uso constante de produtos químicos, e também seus clientes. Inclusive, quando eu soube do lançamento da cartilha, eu já entrei em contato para a gente adquirir, e por sinal, realmente, nós estamos com a cartilha em mãos. Nós buscamos esses recursos. É muito importante isso. A diretora da Visa Manaus alertou que, embora a higiene e segurança sanitária sejam aspectos bastante valorizados por quem frequenta salões de beleza, há detalhes que, muitas vezes, não são percebidos nem pelos clientes mais assíduos. Já foram feitas várias ações, e uma dessas ações foi o lançamento do manual de embelezamento, onde foi elaborado pela Vigilância Sanitária, um manual que explica as boas práticas que devem ser seguidas por esse segmento de beleza. O técnico Tite da Seleção Brasileira convocou hoje os jogadores que vão fazer parte das últimas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. A Seleção Brasileira deve treinar dois dias em Manaus, antes do confronto com os colombianos. E na entrevista coletiva, em que a Band Amazonas também participou, o técnico falou sobre a expectativa de fazer um treino aberto em Manaus. Foram 23 convocados para as duas últimas partidas da Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O primeiro jogo contra o Equador vai ser na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e depois a Seleção Brasileira vai até a cidade de Barranquilha para enfrentar a Seleção Colombiana. O goleiro Cássio do Corinthians e Luan, meio atacante do Grêmio, são as duas novidades da convocação feita pelo técnico Tite nesta quinta-feira. Neymar, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho também estão na lista de Tite. Antes de encarar a Colômbia, a Seleção Brasileira deve fazer dois treinos aqui na capital amazonense. O time do Brasil deve desembarcar por aqui no dia primeiro. E hoje, na coletiva de imprensa, o técnico Tite explicou os motivos para a escolha da capital amazonense como sede de preparação do time antes do confronto com a Colômbia. A compreensão do torcedor e o apoio, o carinho que Manaus trouxe para mim, eu não sabia, de repente estava cantarolando, eu não sabia o que era. Daqui a pouco eu vi que era me homenageando, e me homenageando, eu estava homenageando toda a comissão técnica que me emocionou. Cara, eu digo, pô, cara, não é falando porque a equipe estava legal. O 2x1 e a torcida apoiando num momento difícil, num jogo muito, muito, muito complicado. Talvez tenha sido o segundo gol, um dos gols que eu mais vibrei também, pelo nível da seleção da Colômbia também. Então a gente tem um carinho também e a aproximação com o pessoal. Durante a coletiva de imprensa em que a Band Amazonas participou, o técnico Tite disse que agradece o carinho da torcida amazonense, mas trata a passagem da seleção brasileira pelo Amazonas com muita seriedade. O Alessis, pro torcedor, ele pode ser de comemoração. Pra nós ele é de preparação pro jogo e preparação pro Mundial. Nós atingimos uma nova etapa. Nós passamos, a gente passa a página e a partir de agora tudo é Copa do Mundo. A fase classificatória, a gente antecipou ela. Então todos esses jogos, eles são preparatórios. Então é uma mensagem direta aos atletas, é uma mensagem direta ao torcedor pra entender que nós estamos nos preparando pro primeiro jogo da Copa. Por quê? Porque nós antecipamos isso. Então não tem sentido agora nós ficarmos... O torcedor, sim. Nós festejarmos, nós não, não, não. Vamos antecipar, vamos pegar esse tempo que nos permite antes pra fazer uma preparação antecipada. Esse é o sentido. Cobrança de alto desempenho, exigência, pressão nesse aspecto, o faço e ele é na busca da excelência. Resultado eu não tenho condição de se assegurar, mas desempenho e pressionar e trabalhar pra isso, sim. Os treinos da seleção brasileira aqui no Amazonas vão acontecer na Arena da Amazônia, mas ainda não se sabe se vai ser aberto ao público. Olha, o técnico Tiche pode até falar pros jogadores que vai ser sério a passagem aqui por Manaus, mas em um jogo aberto aqui na capital amazonense, a torcida vai fazer festa. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Bande Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Bande. Uma boa noite pra você e até amanhã.